Autista Respeita e tem magia Autista não tem cara de autista Mas tem algumas características E quando se conhece A gente entende e inclui Respeita e tem magia Autista não tem cara de autista Mas tem algumas características E quando se conhece A gente entende e inclui Respeita e tem magia Autista não tem cara de autista Mas tem algumas características E quando se conhece A gente entende e inclui A gente entende e inclui Respeita e tem magia Autista não tem cara de autista Mas tem algumas características E quando se conhece A gente entende e inclui Respeita e tem magia 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 A gente entende e inclui Respeita e tem magia